MESTRE DO COD Antes que lance aí o Black Ops 3 Já faz algumas semanas que a gente não tem trazido essa série Mas agora eu vou voltar E vou voltar com força total Pra nós terminar ela Antes de chegar o Black Ops 3, galera Vai até o level 55, a gente já tá no level 51 Então vamos embora, galera Deixa eu só dar uma olhada aqui Ó, a gente já tá quase passando pro 52 Então vamos embora Eu vou dar um corte, vou procurar a partida E já volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui, galera Primeira partidinha Team Deathmatch, mapa Meltdown Eu queria pegar um nuclear, galera Antes de encerrar a série aqui, cara Mas tá difícil, gurizada Tá difícil o nuclear A gente pegou a partida no final já Tá difícil o nuclear por causa da conexão, cara Aparentemente a conexão da sala tá boa Então a gente vai permanecer nela Hoje vai ser um dos episódios grandes Eu vou tentar trazer bastante partida, galera Então fiquem ligados Fiquem ligados Quando o cara vai meter a carosca lá, não vai Vamos ver se tem vagabula aqui Tinha uma vagabula aqui, moleque Vamos lá, ver se dá pra nós conseguir a virada aqui Que já tá de bom tamanho pra primeira partidinha Eu vou tentar trazer umas quatro partidas nessa, galera O cara campeando lá, o safado Vamos lá, velho Vamos lá, velho Tinha um cara ali que eu vi, mas agora já foi Ah, velho Tá camperando de Claymore, cara 3 barra 1, cara Essa sala aqui tá fácil, aparentemente Os caras não são tão bons assim, não Vamos lá, time Dá pra virar Nossa, o cara do nosso time tá 3-12, moleque 3-12 Aí tu fode a gameplay, garoto Double kill Morre, morre, morre Matei Vamos lá, time Eu evi pra galera Vamos meter a virada aqui Like a boss Vamos lá que dá pra virar essa partida Vamos pegar esses caras Eu tenho certeza que a Claymore dele vai tá ali Então eu não vou ir lá Eu vou por aqui, ó Na sabedoria do pai e bola, meu garoto Sai daqui, cara Não entrega a minha posição, não Vamos lá, um QVSAT QVSAT pra ajudar o timezão Ah, não Não, velho Tinha um monte, cara Olha, velho O cara do meu time deixou eu morrer, cara Já ia começar a primeira partida com o VSAT Pra conseguir a vitória Falta 2 kills pra empatar Ih, os caras vão ganhar, moleque Ah, mano O cara Ah, o cara do meu time deixou eu morrer, velho Que droga, time Que droga, time Não matar esse cara varado Ai Toma, toma, toma Até em boa, moleque Tá empatado, tá empatado, tá empatado Os caras vão nascer aqui que eu tô ligado O cara lá Vou matar varado mesmo Eu hiti Markson Falta 2 kills Vamos com calma Não morre, time Não morre, time Não morre, time Não morre Boa, moleque Ganhamos aí, galera Show de bola, moleque Deixa eu botar os caras aqui 16 barra 2 na primeira partida aí Voltando a jogar aqui Black Ops 3 no PS3 Conseguimos a virada Quase pegamos o primeiro VSAT Se não fosse o nosso teammate Não matar o cara, velho A gente quase pegou o VSATzinho Então vou dar mais um corte Vou procurar outra partida Já volta aí Aguardem aí Voltamos, galera Segunda partidinha De novo no mapa Meltdown Mais um time da FMAT aqui Depois a gente vai tentar Pegar um no Craycer No Free For All Que dá pra Acho mais fácil, galera A gente fez uma pequena mudança Botei Select Fire na Fall aqui Pra ela ficar monstrona E eu consegui matar os caras de perto também E já vi o primeiro vagabundo aqui Espero que esses caras do meu time Não mate muito rápido Cadê esse cara, velho? Ele tá por aqui, ó Olha aqui o primeiro Tem mais um cara aqui que eu tô ligado Não tem ninguém aqui Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Que tem que pegar o VSAT primeiro Depois que pegar o VSAT É só alegria Vamos lá A conexão aparentemente tá boa de novo Só que esses caras são camper, moleque Cadê os caras, velho? Tem ninguém aqui Vamos lá, vamos lá O cara jogar no controle do Play 4 E depois ir pra cá Tem uma diferença incrível E o cara vai nascer aqui atrás, ó Falei que ele nasceu aqui Agora ele vai nascer aqui, ó Vem cá, meu garoto Vamos voltar pra cá Porque ele pode vir daqui de novo Vem aqui É, nuclear nessa partida Isso não vai dar, velho Os caras não tão aparecendo Eles tem que aparecer Eu matar rápido Opa Não tem exceção tática não, cara Mata boa, moleque Vamos que dá, velho Vamos que dá Vamos que dá 5 barra 0 Falta 25 Falta 25 Falta 25 Nasce rápido Nasce rápido Nasce rápido Nasce rápido Nasce rápido Vai, filho Vai Vai, meu filho Vai, meu filho Aê, moleque Demorou demais pra nascer, cara Vamos que dá, velho 7 barra 0, cara 7 barra 0 Em busca do Nucleysor Vamos com calma Vamos com calma, cara Ah, velho Sério, cara Isso é tudo, galera Porque eu não tô Estendendo o som do jogo, cara Nuclear sem estendendo o som do jogo Não vai dar, velho Já puxaram o cabo, cara Ah, mano Não acredito, velho Dava fácil Olha isso Que bug Tô voando Tô fora Ah, voltei Pensei que tava voando Tô dentro do mapa Caralho Pensei que tava na água, lá Ah, mano Essa partida tá fácil, velho Só que Sem escutar o som do jogo Não dá, cara Passamos de leve Opa Matou Mata meu amiguinho Vai, mata ele Que eu deixo Minha mira tá um Cusinho Vamos lá Ainda dá tempo, cara Tempo a gente tem de sobra ainda Isso não pode Vai morrer Só que tá foda, cara Essa Eita que pariu Agora mudou o host Tô 3 bar Ai, tu quer me fuder, né Opa Tem um cara aqui Avanti a caminho Avanti nosso Boa, time Até que enfim Time ajudando Soltando o AV Aí que eu gosto Aí que eu gosto Meu garoto Olha esse cara Véi Quase que eu morro pra ele Opa Tá metendo bala em nós aqui Vou pegar o cara Que vai vir aqui, ó Morreu A fal já é monstro E tu mede select fire Nela é apelação demais Pra Pra um Parceria só A gente tem que pegar E agora, cara Sem morrer Vamos com calma Vamos com calma Ó o cara aqui Minha mira também Pra primeira partida Que eu tô jogando aqui Não tá das melhores Vamos lá Ah, time Vamos lá Solta mais um AV Pra nós aí, time Se não soltar o AV Pelo menos Não toma o AV, né Tem um vagabundo aqui, ó Mataram Calma Opa Nasceu um amiguinho aqui Então o respawn virou Tem um cara aqui em cima Boa, moleque Boa, moleque Vou soltar meu AV também Pra ganhar assist A gente pega o Bissat Double kill Tem um cara aqui Vamos soltar essa parada também Ah não Eu não vi Eu não vi A gente tá muito mal Pra pegar nuclear, cara Na moral Conexão não ajuda Essa aí que eu morri agora Foi de pura no Biss Minha também Nuclear é de Complicades Depois no Fiforal A gente tenta No Fiforal Eu manjo muito mais Do respawn Então a gente tem Uma chance maior Só que no Fiforal A gente não tem chance De erro Ou pega ou não pega Olha só que mira horrível Vamos ver se vai nascer O cara aqui Ó, nasceu lá Matei 18 barra 3 A gente não tá jogando mal A gente só não tá pegando Nuclear Véi Chupa aí Seu trouxa Matei o cara Com as duas balas Que eu tinha Vissat vai ter que pegar Não é possível Que eu não vou pegar Nem Vissat Nem Vissat É sacanagem Nem Vissat É sacanagem Nem Vissat É sacanagem Vamos lá Faltou um Q Para o Vissat Aí porra Tomamos Vissat Aí ó Empiedoso Vamos lá Pegar medalha de 20 Pelo menos Ah, não vai dar Agora com o Vissat Meu time começa a matar Também É isso que é foda Mata não Fiat Vamos lá Quero medalha de 20 Vem cá É isso aí galera Tem que pegar o Vissat Rápido E não morrer Se pegar o Vissat Rápido Aí é sacanagem Esse viado Tocou os pau de choque E nós Me matou Droga Esses noob Coisa essas porra E fode Só faltou de Vissat Meu garoto Vou matar ele de novo Otário Vem cá morrer pra mim Vem Morre De graça Matei Vai lá galera Vai ter mais partida Vai ter mais partida Mais duas ainda Mais duas Eu quero jogar hoje Pra nós terminar Essa série Vem Toma aí Ah, matou meu amigo Morri 32 barra 5 Tá faltando nuclear Pra nós terminar Essa série Tá faltando nuclear Só isso que falta Pra nós encerrar a série Maroto Marotamente Maroto Matei O vagabundo Ai que mentira E a gente tá apelando Aqui também De falco Com radar Falco radar Com falco select fire 33 barra 6 A gente não foi tão mal Pena que não deu pra pegar Nuclear Véi Vamo lá Na próxima galera Agora é Fiforal Vou dar mais um corte Aqui e já volto Voltamos aqui Gurizada Pra terceira partida Que não encontra Todos Vamo lá Ver se dá pra pegar Um nuclear agora Acho que a partida Vai ter em andamento Novamente Tá foda De achar sala Boa pra nós Aqui galera A partida Tá no começo Moleque Boa Deixa eu ativar O select fire Aqui Opa Matei o primeiro Vagabundo aqui Vamo com calma A gente já não pode Mais morrer Galera A gente já não pode Mais morrer O negócio é nós Ficar no respawn Controlando o respawn Na sabedoria Até pegar o AV Cadê o time Cadê os caras Véi Cadê o time Cadê os caras Véi O cara lá D12 Morre Desgraça Tá lagado Essa sala aqui Tá lagado Tá duas barras Três Aí não Velho Aí não Galera Eu tô camperando Aqui Porque Free for all Tem que dar uma camperada No Se eu quiser pegar Nuclear Né meu garoto Tem que pegar o AV Aqui Cadê os caras Véi Vai lá Um paradão Pra nós Aí fica fácil Meu garoto Ah Mentira Meu Deus Galera Eu meti bala No cara Velho Olha Só Mais um Mais um episódio Que a gente não vai Pegar nuclear Que merda A gente já bateu Na trave Já galera A gente pegou Duas medalhas De 20 Até agora Tá foda Vamos ganhar Essa bagaça Aqui Agora eu vou parar De camperar Já perdi Mesmo Agora já era Tá lagado Pra caral Essa sala Olha isso Esse cara Tá fazendo lag Eu sei lá O que que tá Fazendo aí Olha só Meu Deus Tá muito lag Vamos ganhar rápido O cara de sala Cara Tava demorando Pra achar a sala E quando achou Achou essa desgraça De sala A gente tá perdendo Vamos lá Vamos lá Ó o cara Aqui Matei Ah Dozeiro Cara Meu Deus Cadê ele Já vazou Correndo aqui Olha lá O cara Matei Opa Ah Velho Caralho Cara O pior de tudo Cara Que tá muito Lagado Olha Aquele cara Que tirou Nosso streak É o roxo Essa desgraça Só por isso Que me matou Ah Que bosta Emigrou Você é louco Vem pra mim Roxo Vamos lá Roxo Vem pra mim Na moral Vamos roxo Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Demorou demais Acho que não vai ser eu não Não é eu Que droga Três barras O cara é argentino Roxo ainda Pra ajudar Pelo menos Tá na tag dele Com certeza deve ser Caralho O cara tá com 14 Véi Olha o cara Que Muito ruim Muito ruim Muito fraquinho Meu Deus Cara Não dá pra jogar BO2 Galera Me explica Como que uma pessoa Vai pegar nuclear Desse jeito Olha isso Ah Meu Deus do céu Não tem como Segundo Roxo Migration Em uma partida Ó Caiu a sala Agora Gurizada Tá foda Tá foda Pegar esse nuclear Galera Ai meu Deus do céu Tá foda Cara E olha só Uma coisa Que eu não tinha visto Cara Eu peguei uma Ultramorte Nem sei como Véi Oito baixas Rápidas Nem sabia Véi Bom Vou dar mais um corte Vou tentar achar Uma partida Vocês estão vendo Que tá foda Galera É muito complicado De pegar nuclear Nesse BO2 Cara É um lag Absurdo É um scumper É um scumper Tá foda Tá foda Os caras dão Redikit Tenebroso Mas vamos lá Vou esperar começar A partida Vai começar Não vou cortar Agora Vou botar aleatório Porque Nesses mapas Aí não são bons De pegar nuclear Raid Raid é Mais ou menos Mais ou menos Raid é um pouco Complicado De pegar nuclear Véi Mas Vamos tentar Não pei nada Cara Não pei quase nada Tá foda Jogar BO2 E galera Deixa o like Véi Quatro partidas Eu tô trazendo Hoje pra vocês O vídeo vai ficar gigante Então Deixa o seu like Pra fortalecer A volta do canal Agora com força total Novamente E se você não viu O vídeo que eu postei Hoje de manhã Dá uma conferida Aí no canal Dá uma conferida Porque é sucessagem Cara E eu 3 barra Como sempre Mas beleza Eu vou pegar o cara Que vai nascer aqui Sabia que ia nascer ali Morreu já na sabedoria Sai daqui sniper Sai daqui sniper Corre 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 Já matei mais um Vamos recarregar O cara aqui Meu Deus Mata não Mata não Matei Boa moleque Faltou um kill pro EV Cara Depois que eu pegar o EV A gente roxa Vamos esperar o cara Aparecer por aqui Esperar o cara Aparecer por aqui Meu garoto Mata velho O cara não morre Ah velho Para velho Ah mano Ah que merda Eu sabia que eu ia vir lá E ainda morri Eu devia ter ficado aqui Desde o começo Aqui dá para controlar o respawn Bem Olha só Tem que gastar o pente inteiro Para matar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó os campos Meu Deus do céu Nome de menina ainda Cara Corre Seus veados Vai vir aqui e vai matar Matei Agora eu vou pegar brutal Vou pegar um brutal Vou pegar um brutal Velho A gente já pegou dois impiedosos Brutal que é bom ainda nada Mata Mata Matei 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 A gente tinha que ter ficado aqui Galera Aqui que é o negócio Eu fui foral Cara Cadê o cara Aqui que é o negócio Meu garoto Vamos lá Cadê os caras Sai daqui Sniper Mata não Dozeiro Dozeiro Lagado Meu Deus Não dá pra jogar É muito lag Cara Já era até o nosso brutal Velho Tá muito lag Gurizado Cara Nuclear é impossível Galera Eu vou terminar essa série Sem pegar o maldito nuclear Cara Eu queria muito Pegar o nuclear Velho Mas não dá Sem condições Aí eu chego a ficar nervoso Por causa que Essas coisas atrapalham o cara E eu não consigo jogar direito É foda É foda Olha o cara nascer Na nossa frente Vocês estão vendo Que tá lagando O cara Meu Deus do céu Meu filho Carrega Carrega Morreu Opa Morreu Para nascer aqui Morreu mais um Vai Vem correndo aqui Que eu tô ligado Não veio Olha o cara lá Morre Matei Liberei todas as paradas Ah Meu Deus Tá difícil Tá difícil Esse bagulho Morri mais uma Bom galera A gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like O favorito Para ajudar a divulgação Do vídeo do canal Me deixem um comentário Deixaram desse episódio Que foi grande Para caralho Desse slag monstro Que tá dando aí No Black Ops 2 E tá foda Nuclear Infelizmente Não vai dar para nós Pelo menos nesse episódio Só que A gente não pode desistir Galera Porque quem busca Sempre alcança Meu garoto A gente ainda Há esperança De a gente pegar O Nucreissor Aqui Só que A gente pega Uns Nubão Desses Que joga de Shotgun Aí não dá Né cara Aí Fode o Pau da Rabeola Nem sei se é assim Que se fala Mas foda-se Vem cá Bruno Vem cá Bruno Ah trouxa Tá achando Que é fácil Me matar Seu vagabundo Ah Ai caralho Velho Vou dar a Fino Aqui na Na 12 Ah não Peguei a Vector No chão Vamos lá No Repifire Vem vem Ah velho Não 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 Agora vou dar Um Trick Shot Cara Vou dar Um Trick Shot Não vou Ah Ia dar Um Trick Shot Vamos lá Vamos tentar Dar um Trick Shot Aqui Esperar o vagabundo Olha o cara aqui Trick Shot Mirei tudo errado Olha o cara aqui Morreu 30 barra 10 Galera Infelizmente Não deu pra pegar Nuclear Vocês viram Que a dificuldade Tá monstra Aqui Tá muito difícil Muito lag Os caras São um noob Pra caralho Até fácil De pegar Nuclear Noob Com certeza É mais fácil Mas jogando De 12 É foda É foda Vamos voltar Pra ver o que liberou O dia que eu pegar O roxo Cara No fio foral Vocês vão ver Eu pegar o nuclear Vamos voltar aqui Deixa eu ver Aqui eu vou tirar Essa parada Que vocês estão ligados Que me incomoda Pra caramba Aquele negócio Passamos de level Aí Liberou a parada Era isso aqui E aqui na classe Liberou o SMM O scanner térmico Liberou a camuflagem Choco E como faz tempo Que eu não trago A série Vou mostrar pra vocês O meu Cadêzinho maroto Está aí 2h54 Cadê Meio bosta Mas É o que dá pra fazer Né galera Com esses players Do Black Ops 2 Cadê de vitória Tá baixo também Porque Quem acompanha A série Desde o começo Sabe que eu só Tenho pegado O time Cotocão E sempre Perco As vezes Eu não consigo Levar o time Nas costas O ponto de minuto Também não está Tão alto Mas beleza A série mais usada Que é a FAO A precisão Com ela está boa Então no mais Era isso galera Deixa eu só ver Aqui o negócio Qual o level Que a gente Já está quase No 53 Como é que vê Aqui mesmo Como é que eu fiz Pra ver antes Esqueci como é que eu vi Quartel aí Metade de 52 Já um pouquinho Mais ali Então no mais Era isso galera Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui